Porque nós queremos sentir cada vez mais a Tua presença. Estenda as Tuas mãos, meus amados, para abençoar. Senhor Deus, Pai amado e querido, nós te pedimos, ó Deus, bênção, Pai, sobre os dizimistas, sobre os ofertantes, sobre aqueles, ó Deus, que não tiveram para ofertar, mas que ofertaram, ó Deus, o Teu coração esta tarde. Oh, aleluia, abençoa cada um, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo, amém. Convido o pastor Nilton, que vai trazer a poção esta tarde também, para os nossos corações, aleluia. Aleluia. Oremos pelo nosso pastor, Deus querido e amado e eterno. Continua, Pai, nessa presença maravilhosa do Teu poder, da Tua autoridade neste lugar. Abençoando a vida do Teu Filho, que o abriu, fechada a boca dele, seja o Teu Espírito Santo, Pai, falando, derramando, deste lugar, a Tua presença, Pai. Abençoa Ele hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, amados em Cristo, a paz do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma tarde deste dia, esta tarde tão maravilhosa, onde estamos concentrados nessa reunião, nesse culto. Apesar de ser um culto rápido, né? Uma hora, uma hora e pouco, que a gente chega aqui e passa por aqui, mas é de muita relevância para a nossa vida espiritual. Aleluia. Quantos vieram buscar a Deus aqui nesta tarde? Se você veio buscar, você vai receber. Porque o nosso Deus não despede ninguém de mãos vazias. Ele é provedor. Por isso que Ele é chamado de Jeová Jireh. O Deus da provisão. Aleluia. Se você veio buscar uma cura, Ele é chamado de Jeová Rafa. O Deus da cura. Se você está com alguma causa na justiça, Ele é chamado de Jeová Tessédequenu. O Senhor, justiça nossa. Aleluia. E eu sinto Deus, como você sente Ele, porque Ele é Espírito. E a Bíblia diz que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em Espírito e em verdade. E se de fato você estar aqui em verdade, com o coração aberto, com a alma, com anseio de receber a presença, a palavra, a glória impactante, com certeza, você vai ser chacoalhado, você vai ser cheio do poder espiritual, da glória de Deus, da força do Espírito, da paz que reina em nosso coração, em nosso interior. Abra a sua Bíblia, por gentileza, no livro de Hebreus, livro de Hebreus, capítulo de número 11, é chamado também de a galeria dos heróis da fé. Hebreus, capítulo de número 11. E aos irmãos que estão na internet, os internautas, você que é cadeira cativa no porcinho de Jacó, Deus em Cristo te abençoe. Esta palavra é direcionada a você também, que está na sua casa, no seu trabalho, ou até dirigindo um veículo, e está conectado no porcinho de Jacó. Aleluia! Deus abençoe, o Senhor tem recompensas para você nesta tarde. Hebreus, capítulo 11. Glória a Deus, apenas o verso primeiro. Quem encontrou, diga amém. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos ou das coisas que não vemos. diga a fé. Mais uma vez, a fé é isso que te move. É isso que te leva e que te traz a presença de Deus. A fé ela nos transporta ao trono de Deus. A sala do seu trono. A fé ela não tem que ser superficial. Ela tem que ser uma fé sobrenatural. Que vai além do natural. Que vai além das expectativas. que vai além das lutas. Que vai além das provações. Que vai além das limitações. Que vai além dos embates, das batalhas. Se a sua fé não estiver na altura de um campeão na altura na relevância de uma pessoa que de fato se disponibilizou para buscar a presença de Deus. Se a tua fé não estiver aleluia na presença do altíssimo você não vai receber. Você não vai receber. Você não vai sair daqui com a sua vitória. eu quero falar eu quero ser suscito e breve eu quero falar sobre os benefícios práticos da fé. Primeiro confiança e alegria em meio a tribulação. Segundo relacionamento com o Senhor. Terceiro conhecer e viver a vontade de Deus. Isso fala da obediência. Quarto agradar a Deus. Quinto vencer o mundo. Sexto respostas das nossas orações. E sétimo adoção. Glória a Deus. Embora irmãos o fim da nossa fé seja a nossa salvação em Cristo Jesus Jesus a verdadeira fé a verdadeira fé e consumada ou é consumada em nossos corações ela gera benefícios necessários para uma vida cristã. A confiança e alegria é um dos benefícios necessários em meio à tribulação. Glória a Deus. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia em Tiago capítulo 1 verso 2 ao 4 por gentileza vamos pregar de uma maneira expositiva. Tiago você trouxe Bíblia capítulo de número 1 glória a Deus Tiago capítulo 1 louvado seja o nome de Jesus Tiago carta de Tiago capítulo número 1 aleluias glórias ao nome de Jesus antes de Pedro capítulo 1 meus irmãos considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações pois vocês sabem que a prova da sua fé diga a prova da minha fé produz perseverança e a perseverança deve ter ação completa a fim de que vocês sejam maduros e íntegros sem lhes faltar coisa alguma então a medida que você vai sendo provado com a sua fé em Deus vai sendo gerado em você em seu coração na sua maturidade cristã a perseverança que é a continuidade para se conquistar algo que você está correndo nós não corremos em vão a nossa corrida da fé tem uma recompensa a sua corrida da fé tem uma recompensa de Deus se você está correndo para alcançar algo terreno você vai alcançar é verdade mas se você está correndo para alcançar algo celestial como os dons do espírito santo como o dom da fé como por exemplo você está correndo para alcançar conquistas de Deus que Deus prometeu só para sua vida e para sua família você vai alcançar porque está sendo provada a sua fé e através dessa prova há a perseverança e é na perseverança pregador júnior que recebemos de Deus as recompensas você não pode parar você não pode desistir você não pode deixar de lado aquilo que você já começou se você começou a andar se você começou a trilhar se você começou um propósito a uma semana a duas a um mês a dez meses eu não sei se já faz um ano continue persevere porque há uma recompensa através da tua perseverança porque está sendo provada a tua fé amém relacionamento com o Senhor Hebreus 11 27 abre aí vamos voltar para Hebreus mesmo capítulo louvado seja Deus quantos estão entendendo Hebreus 11 27 as palavras ainda uma vez indicam perdão irmãos Hebreus 11 27 eu estava no 12 11 27 pela fé saiu do Egito diga Egito pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei e perseverou porque via aquele que é invisível é interessante que Moisés sai do Egito porque tinha um propósito maior agradar a Deus Moisés estava vendo pela fé o invisível você está vendo o invisível você pode contemplar Deus agora sentado em seu trono olhando para você olhando para a sua situação olhando para o seu problema você pode contemplar agora a face do Senhor pela fé você saiu do Egito e do Egito você não retornará jamais porque Deus tem um propósito maior na tua vida como teve na vida de Moisés pela fé saiu do Egito não temendo a ira do rei porque ele ficou firme ele perseverou como estivesse vendo a Deus face a face porque Deus projetou para a vida de Moisés algo melhor algo maior como Deus projetou para a tua vida algo maravilhoso algo que os teus olhos físicos ainda não viu mas breve você vai contemplar posteriormente a vitória que Deus a entregar em sua mão porque você está correndo nesta carreira espiritual você está correndo pela fé como se você estivesse vendo a Deus e Deus está junto de você nesta empreitada nesta batalha ele não te deixou só ele não vai te deixar só ele não vai largar a tua vida por nada porque é um projeto é uma promessa é um propósito para a sua vida fica firme como se estivesse vendo a Deus e Deus não está longe de você o Deus que você serve é o Deus que está perto e está longe para ele tanto faz o longe como o perto ele é onipresente ele está em todos os lugares contempla a tua vitória veja pela fé o invisível nesta tarde o invisível ramanto e gandagassu ramandagai viemos buscar pela fé conhecer e viver a vontade de Deus isso fala de obediência hebreus capítulo 11 verso de número 8 pela fé todos os heróis descritos em hebreus ouviram a voz do senhor e puderam obedecer aqui está o segredo ouvia a voz de Deus quantos já ouviram a voz de Deus quantos já ouviram a voz de Deus por intermédio de profetas aqui quantos ouviram a voz de Deus na voz íntima Deus também fala no íntimo do nosso ser a voz do Espírito Santo é interessante que o segredo do sucesso é ouvir e obedecer todos os heróis descritos na galeria dos heróis da fé deste livro deste texto ouviram a voz de Deus e puderam obedecê-lo você quer ter tua vitória então obedeça se Deus te falou que é um mês de propósito faça um mês de propósito você faça se Deus te falou que é pra você ficar na cidade fica na cidade não vai embora não seja teimoso a voz do Senhor se Deus te falou que no ano de 2023 nos meados de junho julho a tua benção vai chegar então acredita guarda esta palavra em seu depósito que vai chegar o que ele prometeu ele é fiel para fazer em todas as suas palavras na historicidade bíblica nunca houve uma palavra que caiu por terra Deus falou Deus cumpriu é assim na tua vida não vai ser revogado o que Deus falou a teu respeito o que Deus já decretou vai acontecer o diabo não quer os teus opositores não querem mas vai acontecer olha pra teu irmão agora e diga vai acontecer vai chegar o teu momento vai chegar a tua alegria vai ter festa vai ter banquete vai ter vitória de Deus quantos acreditam joga a mão lá em cima e adora ao Senhor agradar a Deus quarto agradar a Deus Hebreus 11 6 agradar a Deus sem fé é impossível agradar a Deus é impossível é debalde é em vão se você não tiver fé mas eu estou falando aqui de uma fé genuína uma fé que transcende o natural uma fé sobrenatural é a única fé que agrada a Deus é a fé sobrenatural é a fé genuína não estou falando aqui de uma fé natural a fé natural é aquela que você acredita que vai passar em um vestibular né a fé natural é aquela que você acredita que vai adquirir um carro zero quilômetro tudo bem através dos esforços e da permissão de Deus até que você consegue mas essa fé aqui de Hebreus em agradar ao Senhor oh irmãos como é difícil muitas vezes né a nossa natureza pecaminosa nos leva a caminhos tortuosos muitas vezes mas o nosso Deus é tão bondoso tão misericordioso que nos perdoa quando nós nos debruçamos diante da sua face diante da sala do seu trono e pedimos perdão a Ele a Bíblia diz que nós temos um advogado junto ao Pai e o nome dele é Jesus Cristo justo se você de fato errou vacilou escorregou se você saiu do caminho por algum momento não esqueça você tem um advogado e o nome dele é Jesus de Nazaré ele estará destra de Deus e intercede por nós amém vencer o mundo quinto por meio da fé que o cristão vence a inimizade do mundo e suporta as tentações do poder e o poder do pecado o mundo é o sistema irmãos é o sistema que Satanás está por trás no oculto regimentando na área da política na área da cultura do entretenimento na área do esporte das diversões mundanas Satanás ele está por trás é o sistema e vencer o mundo é vencer Satanás e seus súditos e para vencer o mundo é preciso estar revestido cheio do poder do Espírito Santo uma vida vazia uma vida seca uma vida sem Deus sem Deus não tem nenhum sentido para nós né nós somos chamados para a plenitude do Espírito Santo nós somos chamados para pisar serpentes e escorpiões no poder do Espírito de Deus você foi chamado para estar em cima e não embaixo você foi chamado para estar em lugar de destaque você foi chamado e Deus te fez príncipe e princesa você não é qualquer um você é filho é filha de Deus respostas às nossas orações estou terminando Jesus diz que as nossas orações feitas com fé seriam atendidas é claro que a oração feita de fato com fé está alinhada à vontade de Deus nem todas as vezes que você pede você vai receber tem que estar alinhada à vontade de Deus mas a tua oração é atendida sim o Senhor já ouviu a sua oração está tão somente esperando aleluia o momento certo para entregar na tua vida o que você pediu porque é ele que determina o tempo a horas as estações é ele o dono de todas as coisas ele vai te dar no tempo certo mas a tua oração já foi atendida já chegou a presença de Deus amém e por último adoção por meio da fé o Espírito Santo testifica em nosso espírito no espírito humano que somos filhos de Deus sem fé não há adoção o privilégio maior de toda redenção é não sermos apenas servos mas filhos de Deus olha o patamar que você chegou olha onde você está em que posição de filho de Deus é pouca coisa hein irmão Júnior é pouca coisa hein minha querida Lúcia você é filha irmã Natinha você é filha de Deus irmão Sérgio você é filho de Deus então você eu nós a igreja pão da vida ou outras igrejas outros ministérios nós somos os mais privilegiados desta terra você é o maior milionário desta terra porque você é filho do Deus todo poderoso aquele que tem nas mãos todo o poder aquele que pode ressuscitar mortos aquele que pode curar enfermos aquele que pode abrir portas aonde não tem aquele que desmancha laços destrói barreiras destrói correntes aquele que pode o invisível o indescritível o Deus fiel que prometeu e vai cumprir na tua história amém vamos ficar de pé vamos agradecer a Deus por esta rica oportunidade quero convidar minha esposa vem cá meu amor glória ao nome de Deus vamos orar quantos receberam esta poção do céu continue vindo não deixe de vir amanhã é sexta e amanhã tem mais vamos orar querido Deus nosso pai te louvamos te exaltamos pai por tua grande benignidade obrigado Deus por ter falado conosco por intermédio da tua palavra revigora as forças de cada irmão de cada irmã que chegou no templo e daqueles também que estão oh pai conectados na internet visita o coração ou os corações meu pai de cada um fazendo conforme a tua palavra a tua vontade abençoa grandemente meu pai a igreja pão da vida abençoa os líderes meu Deus pastor chico chagas pastora jossa net pastor gabriel pastora isla dando forças meu Deus fortalecendo a cada amanhecer a cada anoitecer abençoa o ministério meu pai da igreja todos os membros a membresia abençoa nos quadrantes desta nação nos quadrantes deste mundo meu pai e que a tua mão continue repousando sobre nossas vidas e nos fazendo vencer as batalhas e as lutas meu senhor e nós meu Deus por fim diremos somos mais do que vencedores levanta tua mão diga somos mais do que vencedores pelo sangue de jesus somos mais do que vencedores vamos continuar vencendo saúde seu irmão com a paz do senhor uma boa tarde deus abençoe a todos os irmãos do youtube das redes sociais deus abençoe deus abençoe deus abençoe